Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui da Rival Play. Neste vídeo eu vou estar ensinando você a ganhar dinheiro aí na sua conta Paypal, ou também outros prêmios, tá bom? Eu tô aqui colocando o principal pra você ganhar dinheiro na conta Paypal, mas tem vários outros prêmios que você pode tirar. Como, por exemplo, você pode tirar um Xbox, uma câmera, jogos gratuitos e muito mais. Então confere esse vídeo até o fim, seja você interessado ou não na conta Paypal, tá bom? Bom, vamos lá, como funciona então esse site? Esse site é como se fosse um site de apostas, um site de jogos. Eu vou explicar melhor futuramente pra você. Vamos lá, entre e jogue. Aqui você pode criar sua conta ou você pode fazer login com o Facebook ou o Twitter. Bom, acabei de abrir aqui, acabei de entrar com a minha conta e já falou aqui, você ganhou bônus diários. Você ganha bônus diários aí, tá bom? Todo dia que você entra, você ganha. Se você entrar todos os dias certinhos, você pode ganhar até 1.500 coin, ok? Vamos aceitar aqui então. O site tá todo em espanhol, mas não é tão difícil de entender, pelo fato de ser espanhol, né? Não é tão difícil. Já de cara aqui, você pode ver, aqui ele tá avisando, não use o Adblock, ok? Então, já fica avisado aí pra você não usar esse plugin. Aqui tem o link de convidados, é o link de filiados, né? Você pode convidar por esse link e você ganha 1.500 coin por cada convidado e ganha 10% de todas as promoções. E quem você convidar, começa aí com uma certa quantidade de pontos, ok? Por isso, eu vou deixar aqui o meu link. Se você não quiser usar o meu link, você pode ir na web, digitar playfullbet.com e entrar. Você não é obrigado a usar o meu código promocional, mas se você quiser dar aquela força, usa aí que eu fico muito grato. Enfim, vamos seguir aqui então. Como funciona, como eu disse, você vê eventos, né? Tem, inclusive aqui, esportes, tá bom? Então, como o jogo de LOL, o jogo de CSGO, enfim, você faz uma aposta, você aposta uma certa quantidade. Eu vou entrar em esportes, aqui tem tênis, futebol e tudo mais. Eu não manjo de futebol e nem de outros jogos, então eu vou entrar em esportes que eu manjo um pouquinho. Vamos lá. Aqui tem vários times jogando e vamos entrar em aqui, aleatório, porque eu não sei o que é. Mas é muito fácil porque você entra aqui e você deixa os caras apostar. E olha só, sei lá quantas pessoas, olha aqui, já apostou nessa ANX, certo? E outras poucas pessoas apostaram nessa daqui, Dark Parseja. Então, provavelmente, a ANX deve ser um time muito bom. Então, você pode apostar neles, ou você pode apostar no outro também. Só que nesses times aqui, você tem que ficar esperto, porque se você ganhar, você ganha muito, muitos pontos. Mas se você perder, você pode perder todos os seus pontos. Então, aposte baixo, aposte pouco pontos, ok? Beleza, você faz sua aposta aqui, então. Eu vou apostar aqui, você aposta a quantidade que você quiser. Eu recomendo você apostar pouco, tá bom? Até você pegar o jeito. Depois que você conhece bem um time ou algo assim, você pode apostar aí tudo que você sabe que vai ganhar, né? Bom, aqui tem o que está acontecendo, os jogos que vai ter hoje, por exemplo. O que vai ter dia 26 e tudo mais. Hoje é dia 26, né? Então, tá bom. Esse daqui tem um nome meio estranho, mas isso eu não sei o que significa. Esse porras, eu não sei o que é o nome, né? Eu não sei o que significa. Até você pode jogar no Google Tradutor e deixar aqui na descrição o que significa porras. Porras. Porras, tá bom? Eu não vou falar do jeito que está aqui, é para falar, né? Eu vou falar assim. Bom, vamos lá. Tem aqui os jogos que estão acontecendo e tudo mais. Tem o ranking, que é das pessoas que estão mais ganhando. Olha aqui, o cara ganhou 1.500 pontos, ganhou isso, ganhou aquilo. Então, você pode acompanhar aqui os que estão em primeiro. E você ficando em primeiro, você ganha pontos, tá bom? Vamos lá. Jogos. Aqui eles mostram os jogos que você, jogando esses jogos, tipo, jogando esse aqui você ganha um tanto. Jogando o Flap Bird você ganha uma quantidade de pontos. Então, só de jogar esses jogos você ganha pontos. É uma coisa que você deve estar se perguntando agora. Tem isso para celular? Porque aqui eu estou gravando no meu computador. Tem sim para celular. Todos os métodos que eu trazer aqui, como esse canal é um canal voltado para smartphones, tem sempre o site e também tem para o celular. Eu vou deixar aqui embaixo também o link para você baixar no seu celular, ok? E aqui então o mais importante, né? Que é o que você vai ganhar, que são os prêmios. Bom, aqui você ganha o Overwatch, tem ele também. Tem aqui você ganha uma quantidade no Paypal. Tem esse daqui, que eu não sei o que é. Tem Amazon. Tem aqui PS Network, que é do Playstation. Tem o Minecraft Premium. Então, cara, tem muitas coisas aqui. Tem também agora do Pokémon, tá? Você ganha moedas Pokémon. Tem no Counter Strike. Se você joga aí CSGO, então é muito legal. Eu gosto por causa do CSGO. Quando eu conheci esse site, foi exclusivamente por causa do CSGO. E também tem aqui na Steam. Você ganha jogos aleatórios. Tem também a Google Play. Tem gemas. Tem Xbox aqui. Xbox Live, né? Cara, tem muita coisa, tá bom? E uma coisa que é incrível. Você, a maioria aqui, você ganha em Euro. Pra quem entende aí um pouquinho, o Euro vale muito mais do que o Dólar. Na cotação atual, eu não sei. Mas o Euro sempre fica por volta de 3,80 pra cima. Enquanto o Dólar dá essa variada. Até 3,20 agora, se eu não me engano. Então, cara, ajuda muito. O Dólar, o Euro, sobe muito. Então, compensa ganhar em Euro. E tem vários outros métodos aqui de você ganhar. Como eu disse pra você, entrando todo dia, você ganha. Convidando amigos, você ganha. E também tem aqui, se você assistir vídeos. Onde que é isso? Eu não tô achando. Aqui, ó. Ganar Coins. Se você clicar aqui, ele roda. Tem todos esses outros aqui que você pode utilizar também, tá? Tipo, baixas aqui no Android, você ganha 3 mil, 32 mil coins. Tem várias promoções aqui pra você. Tipo, visite um site, você ganha sei lá quanto. E tem o vídeo do dia. Esse vídeo é o seguinte. Você assiste um vídeo e você ganha, tá certo? É, mas aqui você precisa fazer, ó. Visite o canal no YouTube, confirme. É, inscreva-se e confirme. Porque daí, senão eles não liberam o vídeo aqui pra você. Daí, você se inscreve no canal deles e eles liberam pra você. E pode ficar sossegado. É 100% seguro. Eu já tirei por esse site. Eu recomendo muito. Se você quiser me ajudar, entre por esse link aqui na descrição. Se você não quiser, se for contra os seus princípios, você vai aí no seu navegador e digita playfullbet.com, ok? Então é isso. Um forte abraço. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aí uma avaliação positiva, um joinha, um comentário é sempre bom. E inscreva-se aqui no canal pra não perder nenhum vídeo novo. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho